Vai, estou filmando Vai, vai Vai terminar pisando nele, Thiago Para o lado, isso Calma, calma, agora vai ser você Aí, Sté Agora é Thiago Deixa bater não Para trás Vai, rapaz Não precisa ficar mexendo com a mão, não Não deixa bater na parede Vai, para trás Bota para trás que ele sai Sai da frente, vai Tá bom Thiago, sai da frente Tá bom Thiago